Uma idosa de 75 anos, portadora de síndrome de Alzheimer, precisou ser resgatada pelos bombeiros depois de se perder na mata na manhã da última segunda-feira em Colinas. A filha pediu ajuda quando percebeu que ela havia desaparecido de casa e não havia sido vista pelos vizinhos. A família chegou a procurar pela idosa na casa de parentes e em locais próximos à residência, mas não a encontraram e então foram até o quartel. Os militares direcionaram as buscas para uma área de mata alagada e depois de percorrerem 100 metros no local, a idosa foi encontrada. Ela estava deitada numa poça praticamente submersa, apenas com parte do tronco e cabeça visíveis. A idosa estava visivelmente desorientada e com sinais de hipotermia. Os bombeiros chamaram a unidade de resgate para que ela fosse avaliada e depois encaminhada para o Hospital Municipal de Colinas.